Zé Silvio, essa imagem mostra o momento em que essa japonesa, ela tá indo pra essa cachoeira, ela leva um colchonete porque ela tá indo pra fazer meditação. E é justamente por isso, vai na maior tranquilidade. O telespectador inclusive tá falando, parece que eu já vi essa imagem. Na verdade, essa câmera é a mesma câmera que registrou o momento em que o Rafael Lima Costa, de 18 anos, o suspeito, ele também aparece. Essa imagem, você pode ver que é a mesma câmera, com o mesmo ângulo, só que a polícia conseguiu também essa imagem da japonesa minutos antes dela ser morta, ali, estuprada e morta lá nessa cachoeira, né Silvia? A gente mostra o momento que ela tá passando sozinha. Quem conhecia ela aí do local dizia que ela gostava muito de ir pra lá justamente pra fazer um momento de meditação. E era isso que ela tinha ido fazer. Só que logo depois o Rafael chega, estupra, isso foi confirmado já pelo Instituto Médico Legal, e acaba matando essa japonesa. Inclusive, nós temos aqui uma parte que a delegada fala, Silvia. Com relação a esse caso, é um vídeo que a gente mostra agora pra você. Pode soltar. Hoje foi feita a cremação dela na cidade de Igual Paraíso. A embaixada do Japão está se deslocando aqui para a cidade de Abadiânia, pra prestar uma homenagem à vítima. O caso já foi relatado e remitido ao judiciário. Hoje a gente disponibilizou um vídeo dela, no momento que ela está indo pra cachoeira. E esse vídeo mostra ela indo e depois o rapaz também, o autor do fato, acompanhando depois, alguns minutos depois, indo pro mesmo local. Quanto à cremação dela, a gente crê que as cinzas serão levadas para o Japão, para as devidas formalidades com a família. E, no mais, o caso dela está encerrado e agora está remitido ao judiciário para as devidas providências, já que o autor está preso preventivamente. E, no mais, o caso dela está encerrado e agora está remitido ao judiciário.